Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, minha galerinha do YouTube, estamos aí mais uma noite, uma noite maravilhosa, uma noite positiva, assim que eu falo em nossas vidas, uma noite pronta para daqui a pouco nos dar um descanso. E trazemos para vocês mais um vídeo muito importante sobre um projeto que acho muito promissor, já está listado dentro da Binance. E se você concorda comigo que esse projeto pode trazer esses 300% ali, após esse nosso período de baixa, depois da recuperação, coloque aí nos comentários, eu concordo e eu não concordo, tá bom? Então bora lá galera, estou falando aí para vocês nada mais nada menos aí do Token Gala, esse criptoprojeto aí muito maravilhoso, entendeu? Que tem aí uma possibilidade ampla de valorização, é uma plataforma de desenvolvimento de jogos descentralizados que está fazendo muito sucesso e com essa queda do mercado, vocês viram aí, Gala Games realmente fazendo um período de desvalorização, né? Fez uma grande correção desde o seu topo ali que foi por volta do mês de novembro, né? Então Gala hoje está bem descontada na casa de 0,16 centavos apenas. Tem muita gente que está reclamando, né, a respeito aí do preço de Gala, mas a verdade é que muita gente entrou aqui nesse período também, tá? Onde Gala estava ali em 38, 40 centavos, muita gente pegou quando estava fazendo aquele hypezão lá, né, que pegou na casa dos 77 centavos, 60 centavos, e isso aí complicou um pouco a vida dessas pessoas. Primeiro a gente vai falar um pouco aqui sobre o gráfico, depois eu vou mostrar para vocês ali os projetos de Gala Games, né, que tem para ser entregues e o porquê que ela pode valorizar 300%, tá? Olha só, galera, aqui é o gráfico diário de Gala Games, vocês podem ver que nesse exato momento a força vendedora do Gala está imperando forte, está no Vortex aqui conforme vocês podem ver, e a nossa força compradora tentando uma leve recuperação, fato esse que joga aí Gala ficar entre 0,16 e 0,17. Então nesse momento que nós estamos vendo a situação, o que pode acontecer? Gala ainda pode cair para casa dos 15 centavos, mas temos que ficar de olho para pegar o momento ali do cruzamento dos Vortex, tá? E você vê as linhas compradoras e vendedoras se cruzando, e essa linha aqui compradora que é a azulzinha tomando a parte de cima no diário aqui, e você vai ver Gala realmente começando a trazer valorização, pulando ali para casa dos 22, 24 centavos que já começa a trazer a valorização que nós queremos. Então se você pegar agora, nesse exato momento, gráfico de 4 horas de Gala, você vai ver ali a força compradora, que é essa linha azul, começando a apontar para cima, força vermelha começando a apontar para baixo, isso aí quer dizer o que? Oscilação, na forma que você vê aqui o nosso Vortex e na forma que você vê nossos indicadores, ela vai oscilar aí nas próximas horas e depende muito também da recuperação do mercado. Então o que eu vou fazer galera? Eu vou aguardar a decisão, tá? Dos meus indicadores, eu vou aguardar esse período de instabilidade, sabemos que dia 4 de maio aí temos uma decisão muito importante aí, partindo lá do Fed, né? Que é o anúncio das taxas de juros, como serão esses anúncios, quais serão as taxas que serão ali vinculadas, né? A esse projeto dos Estados Unidos que tem de recuperação, né? E tentando contornar essa sensação que nós estamos vivendo ali, né? E essa instabilidade econômica. Então realmente sabemos que estamos num momento, digamos assim, mais complexo. Então, partindo desse ponto, encontrando o fundo aí das criptomoedas, o fundo desses projetos, projetos aí realmente bem, digamos ali, arrojados, promissores, que já fizeram topos aí na casa de 0,84 centavos, e hoje estão na casa de 0,16 centavos, como o Gala, aí você tem aí Mbox e diversos outros, temos que procurar encontrar oportunidade de entrada. Agora bora lá voltar pro projeto. Olha só, Gala, tem alguns projetos ali que estão em desenvolvimento, né? Alguns jogos que estão para ser entregues. Um deles aí é o Legends Reborn, o outro é o The Walking Dead Empires, tá? Está em desenvolvimento aqui também. Você tem aqui jogos aqui como Spider Tank, que está na fase beta, e realmente esses jogos aqui são bem promissores. Já estão começando a ser bem procurados, se vocês pesquisarem ali, e é um segmento, né, que realmente as pessoas buscam. Aquela galera que é aficionada em jogos vai cair dentro disso aqui, principalmente aqui o The Walking Dead Empires. Esse aqui vai trazer uma boa gama de jogadores e o Legends Reborn. Então, com esses projetos aqui, tá? E o superior também, você vai ver aumentando sim a possibilidade de ganhos pra você dentro do projeto de Gala. Porque lembrando que Gala, galera, não é apenas um jogo, é uma plataforma de jogos, entendeu? Uma plataforma que te dá diversas oportunidades aqui para você poder vislumbrar um futuro melhor de valorização para Gala. Então, se os jogos continuarem subindo da forma que estão subindo agora, se o segmento de NFTs continuar evoluindo da forma que está evoluindo agora, e repetirmos ali todos os anos anteriores, né, com a evolução dos games, nós podemos ver Gala sim valorizando, às vezes, até mais do que os 300%. É um token que eu acredito bastante, é um token aí que tem a possibilidade de valorização, ele traz casa de uso, ele traz novos projetos aí para o mercado, ele vem atingindo ali um segmento que só cresce e fatura trilhões de dólares ali todos os anos. Então, a questão é ficar de olho, a questão é entender que é um projeto realmente bem fundamentado, é uma plataforma, não apenas um jogo, então fica mais difícil ali da galera enjoar e você vê ela derretendo. Então, a criptomoeda ali, né, ou o criptoativo, criptoprojeto, conforme eu gosto de chamar, que é denominado um token dentro da Binance ali, realmente ela tem uma possibilidade de valorização para até ali o final do ano de 2022. Isso aí eu vejo sim, né, o mercado se recuperando, assim que passar essa fase, essa fase turbulenta, que não sabemos quando acontecerá, né, que, digamos ali, quando essa fase terminará, essa parte aí que estamos vivendo de instabilidade econômica, mas quando encontrarmos o fundo junto com o Bitcoin, aí sim, encontrou fundo, encontrou oportunidade, fez a leitura gráfica, encontrou o tempo de tela aqui e fez a sua entrada, você aumenta a sua possibilidade. No momento, estamos em tendência de baixa, conforme vocês podem ver, pegando aqui o nosso gráfico diário, tendência de baixa, ainda não começamos a lateralizar, acúmulo de força, e estamos realmente oscilando bastante, mas também estamos em um suporte muito resistente aqui na casa dos 16 centavos de dólar. Então, galera, um dos projetos para vocês ficarem de olho aí, tá, que é bem promissor para o ano de 2022, para trazer ali um acréscimo de capital, seria Gala, Gala Games. Então, fica de olho, se você concorda comigo, coloca aí nos comentários, eu concordo, se você não concorda, coloca aí nos comentários, eu não concordo, deixa o seu like aí e se inscreva no canal. E vamos aí procurar agora aquela nova fase de projetos bem fundamentados que podem trazer para você um bom retorno, beleza, galera? Deixo para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo.